Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer esses deliciosos cachorro-quentes no pote. Rápido, fácil de fazer e fica simplesmente maravilhoso. E dá com certeza para você fazer e ganhar uma graninha extra. Então, vamos à receita. E vamos ao preparo do nosso cachorro-quente no pote. Vamos começar a preparar o molho de salsicha. Na minha panela vou adicionar mais ou menos uma colher de sopa de azeite ou molho da sua preferência. Vou refogar por dois minutinhos uma cebola inteira, tá? No meu caso eu estou usando a metade da cebola branca e metade de cebola roxa, que eu acho a cebola roxa super saborosa. Mas você pode usar apenas a branca, apenas a roxa, a cebola da sua preferência, tá? Vou refogar essa cebola por dois minutinhos. Cebola refogada. Agora eu vou refogar junto um tomate inteiro, tá? Por dois minutinhos. Eu gosto sempre de refogar o tomate com a cebola antes de colocar os outros ingredientes para fazer o cachorro-quente. Agora, depois de dois minutos refogando o tomate com a cebola, vamos colocar os outros ingredientes para fazer esse molho de cachorro-quente maravilhoso. Aqui eu tenho 450 gramas de salsicha. A minha salsicha eu aferrentei para tirar um pouco, pelo menos desse corante, tá? E depois passei uma água fria nela. Vamos acrescentar meia xícara de água. Sal a gosto que eu tenho e meia colar de chá. Um sachê de molho de tomate de 340 ml. Vamos misturar bem. Cheiro verde a gosto. E agora eu vou deixar cozinhando por mais ou menos 8 minutos em fogo baixo, tá? Pessoal, eu já tenho algumas receitas de cachorro-quente no canal. Eu vou deixar linkado para vocês nos cards e também na descrição do vídeo. São molhos de cachorro-quente para todos os gostos. Cachorro-quente nordestino, cachorro-quente cremoso. Vou deixar linkado nos cards e também na descrição do vídeo para vocês. Se você sentir que seu molho de cachorro-quente está muito seco, acrescente mais meia xícara de água, tá? Mas sempre é bom estar mexendo, estar de olho para não queimar ou não agarrar o seu molho e você tem aí um grande prejuízo. O molho está fervendo, pessoal, olha só. Maravilhoso. E agora nós vamos tirar a acidez do molho de tomate. Não se tira a acidez do molho de tomate com açúcar, se tira com bicarbonato de sódio. Só que eu não vou jogar bicarbonato no meio do molho de cachorro-quente, não é? Então, uma coisa que vai dar uma suprida nisso, que vai mascarar um pouco esse ácido do molho de tomate, é o ketchup. Então, eu vou adicionar aqui 4 colheres de sopa de ketchup. Molho de cachorro-quente pronto, pessoal. Agora eu vou reservar ele do lado e vamos começar a preparar um purê bem fácil também. Agora nós vamos preparar o purê de batata. Aqui eu tenho duas batatas médias, tá? Que eu cozinhei com sal. Vou amassar. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga. Como eu cozinhei a batata com sal, não vou adicionar mais, tá? Aqui eu tenho 30 gramas de queijo ralado e meia caixinha de creme de leite. Agora é só misturar tudo muito bem. Vou acrescentar duas colheres de sopa de leite, só para que o purê fique mais fluido. Pureiro. Pronto, agora nós vamos à montagem do nosso cachorro-quente de pó. Agora nós vamos à montagem do nosso cachorro-quente de pó. Aqui eu tenho um pote com tampa 250 ml, tá? Vou colocar aqui do lado. Vou colocar algumas fatias de pó. Esse meu pote é para um cachorro-quente pequeno, tá, pessoal? De 250 ml. Venho com um pouco de molho. Agora eu venho com um pouquinho. Venho com um pouco de purê. Espalho. Mais pãozinho. Desse jeito fica muito mais fácil para a pessoa comer. Porque ela vai ter que comer com colher. Mais molho de cachorro-quente. Purezinha de batata. Aqui eu tenho vinagrete, pessoal. Bem simples, que é cheiro verde, tomate, pimentão amarelo e cebola roxa. Coloquei bem pouquinho de sal. E um pouco de azeite. Com a batata palha. Coloco por cima. E assim ficou o nosso cachorro-quente no pote. Cachorro-quente de pote já ficaram prontos, pessoal. Eles ficam maravilhosos. Me renderam oito, embora que eu tenha sete, tá? Me renderam oito. E eu vou mostrar de pertinho para vocês como eles ficam maravilhosos, tá? Olha só. E também, pessoal, quanto é bacana você cortar os pães, tá? Pela facilidade em comer esse cachorro-quente. É bem fácil e não faz sujeira alguma. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado dessa receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.